Conheça os principais sintomas da depressão. Olá galera, meu nome é Léo e eu vim aqui hoje para falar de alguns sintomas de quem está com depressão. Para isso eu trouxe Anderson Mendes, que ele é o autor do livro Depressão Não É Fez Cura. Vamos bater um papo franco sobre isso, né? É isso aí, Léo. Eu estudo a depressão há mais de 5 anos, lido com ela há mais de 15 anos, tem diversos casos na família e tudo mais. Mas a informação é a seguinte, para quem sente sintomas do que a gente vai falar daqui a pouquinho, por mais de duas semanas, procurem especialistas, que a gente está falando em psiquiatra ou psicólogo, beleza? Primeiro ponto, você se sentir anestesiado. Meu lado esquerdo do rosto, eu não sentia, eu dava tapa no meu rosto, eu não sentia absolutamente nada do meu lado esquerdo. Mas é psicológico? É físico mesmo? É físico? Eu comecei a sentir formigamento no braço, na mão. Você tem uma sensação de anestesia no corpo. Piora matinal, para você sair da cama é difícil demais. A tua perda de libido. Libido, o homem, o macaco da bola azul vai pensar que é o cara, o traçador. Não. Libido são vontades. Você não tem vontades para fazer absolutamente nada. Nem aquela, pegar aquela gostosão, não vou ler. Você não sai da cama, isso não é motivo para te tirar da cama. Os teus, a tua dor, o teu vazio existencial é tão maior que isso, que isso não se torna um motivo para você sair. Fora isso, você tem dores no corpo inteiro, você sente dor na nuca, ombro, cabeça, membros. Entendam, a depressão é uma doença que precisa de ajuda para ter uma melhora. Não é o papo de bar, o papo de boteco que vai melhorar a tua depressão. Inclusive, a questão do álcool é importante, porque muitas pessoas falam assim, ah, vou no bar, eu vou tomar uma e tal. E tipo, o álcool, ele acaba servindo como um gatilho para acelerar a depressão. O álcool é muito pior, porque o álcool já é depressivo, ele já é calmante, ele já é relaxante. O que você precisa é de uma coisa para cima. Eu não estou falando para você usar cocaína, que ela te traz euforia. Mas o que você precisa é justamente o oposto do álcool. Que eu busco de que forma? No exercício físico. Só que eu só consigo fazer exercício físico, porque eu equilibrei. Eu lido com a depressão, a minha depressão está aqui do lado. Eu supero ela no dia a dia. Mas de que forma? N formas. Sendo feliz, tendo a parte equilibrada da parte física, a parte psicológica. Eu venho trabalhando, dando continuidade. É dessa forma que a gente consegue superar a depressão no dia a dia. Muitas vezes as pessoas acham que assim, quando eu estou com depressão, eu tenho que acabar com isso. Só que você vai ver que em muitos casos, você vai ter que conver com isso para o resto da sua vida. Sim. Esses seus momentos de depressão. É tipo, tem um termo em inglês, você fala que é um black dog, né? Você vai ter que conver com aquele cachorro do seu lado, porque ele não vai te largar. Você não vai anular ele. Mas você vai ter que aprender como conver com isso. É bem por aí. A depressão, ela é tratável. Eu não conheço, e também não sou médico, não tenho casos clínicos na minha bagagem e tudo mais, mas eu particularmente não conheço e não conversei ainda até hoje com um psicólogo ou psiquiatra que falasse que é curável. Eu sei que a depressão, ela é tratável. No meu caso, ela é tratável. É dia a dia. É punho aqui. Se eu baixar a guarda, velho, ela cola e me derruba. Comportamento extremista. Tem muita gente que fala assim, a questão do cara que está bebendo muito, o cara que trabalha demais, o cara que tem, tipo, meu, ele quer fazer, tem comportamento de risco. Pode ser que esse cara também tenha depressão. É, você acaba descontando tudo no trabalho, no sexo, na comida. Equilíbrio, né, bro? A nossa mente é como se fosse um lago. E os nossos pensamentos, os nossos desejos, são como pedras. E a gente está a todo momento jogando pedra num lago. Ou seja, a nossa cabeça não para. Isso deixa a gente completamente fora da nossa essência. A gente acaba não se conhecendo, não sabendo quem a gente verdadeiramente é. Porque é tanto barulho na nossa cabeça, por isso é interessante a meditação. Por isso é interessante a gente equilibrar as coisas e não descontar no trabalho, no que quer que seja álcool. O álcool, ele tem vários problemas. Ela é uma bebida aceitável social, assim como o beck, né? O beckzinho e tudo mais. É praticamente hoje o gorazinho. Está tudo legalizado. Álcool e maconha, gente, eles são para baixo. Entendam. Para quem tem depressão, ou para quem acha que tem depressão, não usem essas porras, porque isso só tende a piorar o quadro dessa pessoa. E se você gostou desse vídeo, pode ver o nosso papo completo com o Anderson clicando aqui na tela. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!